Veiros é uma povoação próxima à localidade de Extremos, que tem um modesto castelo, que foi erguido no ano de 1308 e um conjunto monumental formado pelos espaços do município, com o polourinho do ano de 1539, a Torre do Relógio e a Igreja Matriz do Salvador, com planta de salão de finais do século XVI e mausoléu em mármore de D. Diogo Galvão Pegado. Veiros é uma freguesia portuguesa do município de Extremos, na região do Alentejo, com 39,72 km² de área e 1036 habitantes. A sua densidade populacional é de 26,1 habitantes por km². Veiros é uma pacata freguesia pertencente ao bonito concelho de Extremos, situada na vasta planície lentejana, caracterizada pelo seu alvo casario rural e pelo seu altaneiro castelo. Esta é uma povoação bem antiga, apresentando mesmo vestígios da ocupação romana, tendo sido reconquistada aos mouros em 1217 por D. Afonso II, que terá doado estes domínios à ordem de Aviz, altura em que o castelo foi fundado ou apenas recuperado. Veiros é conhecida por ter sido o local onde teve origem a casa de Bragança, pois aqui nasceu em 1377 o primeiro duque de Bragança, D. Afonso, filho do mestre de Aviz com D. Inés Pires, natural de Veiros. Esta pacata povoação apresenta interessantes monumentos, como o que resta do seu altaneiro cristel, renascentista Igreja Matriz ou Igreja de São Salvador do Mundo, provavelmente fundada no século XIII, mas muito alterada posteriormente, a bonita Igreja de Nossa Senhora da Miléu, século XIII-XIV, ou o belo pelourinho renascentista construído em 1539. Os meios eusos do mestre nº A, um bom pé para você, até isso. Seja na minha vida, Seja na minha vida com a sua vida em 30, 12, enfim. Os meios eusos do mestre nº A, mas que os meus filhos, são mais importantes de mim, e a minha vida, eu, e a minha vida transformação a matriz. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto